Na apresentação de hoje, eu queria convidá-los para refletirem comigo num texto que se encontra em Mateus capítulo 8. Eu vou fazer a leitura desse texto, capítulo 8, versículo 1 ou versículo 4, eu vou ler numa versão da Bíblia chamada A Mensagem. É uma história conhecida e eu achei muito bacana da maneira como ela foi redigida, foi traduzida nessa versão A Mensagem. E o texto de Mateus 8, de 1 a 4, diz assim, Jesus desceu da montanha com os aplausos da multidão ainda soando nos ouvidos. De repente, apareceu um leproso que se ajoelhou diante de Jesus e pediu, Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse, quero, fique limpo. Todos os sinais da lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse, não diga nada a ninguém, apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus, ordenada por Moisés. Que a sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê em testemunho do que fiz. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que fale conosco através da meditação da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Para nós que moramos aqui no Canadá, este é o último final de semana do verão. Está aqui comigo, está cerrando os dentes assim, abaixando a cabeça, é verdade. O verão está acabando. O outono começa já no meio desta semana. E para nós que vivemos aqui no Canadá, nós sabemos que o outono é apenas o prenúncio, um preparo do que está por vir. E o que está por vir? Dias mais curtos, noites mais longas, frio, o frio começa a aumentar e logo a neve chega e o inverno, quando chega, parece que não mais vai ter fim. Um inverno longo. E pensando nisso, eu penso também na vida da gente, como a vida da gente também é cheia de ciclos. E às vezes nosso ciclo é o ciclo da primavera, do verão, as coisas estão bacanas, tudo dando certo, mas às vezes as folhas começam a cair, o frio começa a soprar. E a gente experimenta na nossa vida também períodos em que parece que estamos vivendo um inverno. Um inverno interminável. Quando a dor, o sofrimento nos atinge, os dias ficam mais escuros. Quando os problemas roubam a nossa paz, sentimos um frio na alma. Quando um diagnóstico médico nos surpreende, nós nos abatemos. Quando os problemas parecem insolúveis, nos sentimos em um inverno permanente que parece não ter fim. E para nós que vivemos aqui no Canadá e que vamos enfrentar o inverno, fica mais doloroso quando a gente pega o metrô ou o TTC ou o trem. E lá no trem, naquelas propagandas que a gente vê, tem propaganda de praias no Caribe, com aquele sol maravilhoso. Só para fazer a gente sofrer. Porque você sabe, a gente sabe que não dá para ir lá agora. Pelo menos para a gente, para a maioria. Que nós estamos presos nesse inverno por um bom tempo. No texto bíblico que nós acabamos de ler, você talvez esteja pensando, o que isso tem a ver com o texto bíblico? Tem muito a ver. Porque no texto bíblico que nós estamos lendo, nós encontramos um personagem que vive um longo e tenebroso inverno que parece não ter fim. Um leproso. Um leproso que, por causa da sua doença, dentro daquele contexto histórico, cultural e religioso, ele vive completamente isolado, afastado, excluído da sociedade, dos relacionamentos, da própria religião. das pessoas que ele ama. Mas assim que Jesus terminou o famoso sermão do monte, que Jesus desce o monte, ainda com aquela multidão de boca aberta, com tudo aquilo que eles tinham ouvido da boca de Jesus, a respeito do reino de Deus, Jesus desce a montanha, como na versão que eu li aqui, sobre os aplausos da multidão, de repente, alguém rompe aquela multidão, alguém passa pelo meio daquela multidão e se prostra aos pés de Jesus, o tal leproso. Aquele que vive um inverno constante em sua vida, ele se ajoelha diante de Jesus e ele faz uma súplica. Ele diz, Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. E ele usa essa palavra purificar em vez de curar, porque naquela cultura, naquela religião, naquele contexto, a doença de pele que ele tinha era considerada uma impureza. Ele era considerado uma pessoa impura. Ele tem vivido um longo inverno em sua vida desde quando ele foi diagnosticado com essa doença de pele. Pois, se a gente voltar os nossos olhos para o Antigo Testamento, para o livro de Levíticos, nós vamos perceber como que as doenças de pele, elas eram interpretadas na mente das pessoas como símbolo do pecado que elas tinham. O enfermo, ele era forçado a viver separado dos outros. E quando ele estivesse na rua e alguém se aproximasse, ele era obrigado a ele mesmo gritar bem alto, imundo, imundo, se referindo a si mesmo, para que as pessoas estivessem atentas e se afastassem, porque eles acreditavam que também era uma doença contagiosa. Existem alguns textos lá em Levíticos que deixam muito claro a dureza que é uma pessoa com uma doença dessa. Levíticos 13, versículo 3, nós lemos assim, se a ferida for mais profunda que a pele, o sacerdote o declará-lo-á impuro. Não era o médico que dava o diagnóstico, era o sacerdote religioso. Levíticos 13, versículo 8, diz assim, se a doença de pele se espalhar, será declarado impuro. 13, Levíticos 13, versículo 45, 46, qualquer pessoa com uma doença grave de pele deverá usar roupas rasgadas, deixar o cabelo solto e despenteado, cobrir o lábio superior e gritar, impuro, impuro. quando a pessoa tiver feridas, continuará ritualmente impura e terá de viver isolada, fora do acampamento. Pois, Levíticos 13, a roupa deveria ser queimada. Você consegue imaginar a vida de uma pessoa como essa? além de sofrer no corpo uma enfermidade, sofria na alma o julgamento, a exclusão, o preconceito das pessoas e da própria religião. A religiosidade, isso me faz entender o seguinte, que a religiosidade, muitas vezes, ela julga e condena as pessoas. A religiosidade, muitas vezes, ela rejeita e segrega as pessoas. A religião, muitas vezes, só enxerga o defeito das pessoas e aí exclui as pessoas. E se por alguma razão, na nossa prática diária de vida, nós temos agido assim, é porque nós nos tornamos religiosos e não discípulos de Jesus. Mas quando eu olho para essa história, quando eu olho para Jesus nessa história, Deus criador, o Deus encarnado, e como Jesus, ele reage, como Jesus age na vida daquele leproso, que no contexto social, era alguém que não podia nem se aproximar de Jesus e nem de ninguém, eu tenho esperança. Porque Jesus, ele não veio a este mundo criar uma religião. Ele não veio a este mundo condenar, ele não veio excluir, ele não veio a este mundo para rejeitar as pessoas, pelo contrário, ele veio para salvar, ele veio para consertar, ele veio para resgatar, ele veio trazer esperança de que independente do inverno que possamos estar vivendo, a primavera vai chegar. A primavera vai chegar. Quando o leproso, ele se aproxima e ele se prostre de Jesus, o que Jesus faz? Jesus estende a mão e toca no leproso. provavelmente aquela multidão que o aplaudia e que estava de boca aberta agora, dá um passo atrás. Mas Jesus não se importa, ele toca no leproso, ninguém tocava um leproso, pois além de poder se contaminar fisicamente, na lei, quem tocasse um leproso seria também considerado impuro, por ter tocado um impuro pecador. mas Jesus, ele vem e ele toca o leproso. Jesus toca o leproso porque Jesus é puro e tudo aquilo que Jesus toca, ele purifica. Ele faz isso na minha vida, ele faz isso na sua vida, quando ele toca as nossas vidas, ele derrama o seu perdão sobre nós e ele nos purifica do pecado. Jesus toca porque Jesus veio para restaurar vidas, Jesus toca naquele sujeito e não apenas toca naquele sujeito, Jesus diz, eu quero. O pedido do leproso foi, mestre, se tu quiseres, pode me purificar. E a resposta de Jesus é, eu quero. Fique limpo, fique curado e naquele mesmo instante todos os sinais da sua doença de pele desaparecem do corpo daquele homem e o inverno tenebroso daquele sujeito termina ali diante de Jesus, diante de olhar das pessoas. Jesus fala para ele, olha, não diga isso a ninguém, apenas se apresente ao sacerdote, cumpra, cumpra os preceitos da religião, faça a sua oferta, louve a Deus, agradeça a Deus, mas não comenta com ninguém e você acha que ele ficou quieto? É claro que não, ele não consegue conter a alegria dele e ele dá testemunho a respeito do que Jesus fez. Ele dá testemunho a respeito do que Jesus fez. o que eu aprendo com essa breve história na minha vida? Eu aprendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, Deus enviou Jesus, o Salvador, não para julgar o mundo, mas para restaurar. Quando eu vejo essa história, Jesus rompendo com o padrão social, com o padrão religioso, com o padrão da época, tocando naquele sujeito, conversando com aquele sujeito, eu entendo o que Jesus veio fazer nesse mundo. Jesus veio se colocar do nosso lado e Jesus veio nos encontrar onde estamos. Muitas vezes, como eu disse no início, estamos no meio de um inverno tenebroso. Jesus veio passar frio com a gente. Jesus veio caminhar com a gente. Isso é uma coisa que eu aprendo. Uma outra coisa que eu aprendo quando eu olho para essa história é que aquilo que Jesus está fazendo na vida desse sujeito é apenas um aperitivo daquilo que Jesus está fazendo para a humanidade. Essa semana eu conversava com um amigo e a gente conversava sobre a vida, sobre Deus, sobre teologia e a gente falava muito sobre como que as pessoas perderam de vista por alguma razão a realidade da eternidade. A gente não ouve muitas pregações sobre a eternidade. O que a gente ouve por aí, o que a gente vê por aí, as pessoas vivendo como se o paraíso, o céu fosse possível ser construído aqui e agora. E toda a nossa energia, toda a nossa expectativa e toda a religiosidade da gente muitas vezes é voltada para conseguir benefícios que tornam a nossa vida aqui e agora o paraíso. E nós perdemos um pouco de vista que aquilo que Deus está fazendo não é temporário, não é apenas terreno, Deus está fazendo algo para a eternidade. E o que Jesus está fazendo na vida desse leproso é dando um sinal daquilo que ele vai fazer para a eternidade. Ele vai e ele já está fazendo o quê? Nos purificando de todo o nosso pecado, removendo de nós aquilo que nos taxa, que nos rotula como pecadores, curando a nossa alma para que a gente possa glorificar a Deus para sempre. O que nós estamos lendo aqui não significa que aqui e agora todas as pessoas que estão doentes vão ficar curadas. Não é isso que o texto está ensinando. O que o texto está ensinando é que esse Cristo tem poder sobre a natureza, sobre as vidas, sobre o nosso corpo e ele já fez aquilo que é necessário para que o nosso maior inimigo não tenha mais voz e nem palavra. E qual que é o nosso maior inimigo? É a morte, a separação de Deus. Mas aquele que venceu a morte e que ressuscitou é o mesmo que vai estender a mão sobre todos aqueles que estão impuros e que vai derramar perdão quando nós os impuros nos aproximamos dele e pedimos Senhor Tu podes me limpar. Esse reconhecimento é a única coisa que cabe a gente. Reconhecer quem é Cristo, o dono, o autor da vida e quando nós nos prostramos diante dele com o nosso coração aberto, o que nós recebemos é o toque das mãos carinhosas de Jesus na nossa alma e a remoção dos nossos pecados, daquilo que nos torna imperfeito. Enquanto isso, enquanto aquele dia maravilhoso não chegar e que nós vamos experimentar a glória de Deus, que nós vamos experimentar a vida plena, o que Jesus faz é caminhar com a gente em meio aos nossos invernos. isso é benção. Isso pra mim traz esperança. Não traz esperança pra quem não crê. Não traz esperança pra quem não acredita em Deus criador, mas pra quem no coração crê em um Deus criador que ama, olha pra Jesus, enxerga em Jesus a salvação. É isso que eu creio. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Jesus não veio aqui pra criar religião. Jesus veio aqui pra derramar a sua vida, viver a nossa vida, morrer a nossa morte, pra que a gente pra que a gente possa desfrutar da cura perfeita que vamos experimentar na eternidade. E essa fé me traz consolo em meio ao inverno. Às vezes, às vezes não, muitas vezes, ainda nessa vida, a gente experimenta momentos de verão, de primavera, mas quando o inverno chegar, nem tudo está acabado, nem tudo terminou. Quando o inverno chegar, ele está com a gente ali, ele caminha com a gente. E ele coloca no coração da gente essa esperança de que o inverno vai passar, que a primavera vai chegar, e que a vida vai brotar, e vai brotar de novo, na eternidade. Eu queria deixar essa mensagem com vocês hoje e para essa semana. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, ao coração daqueles que vão assistir essa mensagem depois, nas redes sociais. Usa essa palavra, Deus, para levar consolo para quem precisa, para aqueles que estão experimentando o inverno em suas vidas, que eles possam sentir as mãos quentes, calorosas de Jesus tocando em seus corações. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe. Amém.